Havendo o nome legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Jari para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com zatidão o ocorrido na 94ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 43 minutos. Lida e aprovada a ata, passei ao expediente inicial. Não havendo nenhum orador escrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.